Olá meus amiguinhos do canal Fênix Quarta Alerta Novamente por aqui, novamente um videozinho de uma receitinha da hora Muito convencional, um produto que é realmente fácil de adquirir que é frango Então nós vamos trabalhar com frango na manteiga pessoal, certo? Eu vou dar uma preparadinha nos meus alimentos aqui, no frango E aí a gente vai dando sequência no vídeo, vocês vão entender que esse videozinho aqui é muito saboroso Essa receitinha ela é da hora pessoal, não tem como você não gostar E claro que daí a gente pode fazer alguns acompanhamentos, ok? Então bora para o vídeo galerinha Estou aqui com frango, pedaços de frango, certo? Eu no caso peguei coxa e subcoxa, cortei em pedaços razoáveis, certo? Vou no caso colocar aqui, bacia maior, certo? E aqui nós vamos acrescentar aqui os temperos, né? Então eu vou aqui, ó, colocar já uma cebolinha picada que eu já deixei preparado, né? Cortei aqui com alhozinho, né? Então você tempera aí pessoal, no seu gosto, certo? Aproximadamente uma, quase uma cebola, não sei se vai ser bem uma cebola, né? Aí nós vamos aqui também acrescentar aqui uma pimentinha calabresa Que eu gosto muito, né? Se você não gosta muito de pimenta, né? Meio forte aí, né? Então dá uma controlada, certo? Eu particularmente gosto, né? Pessoal, vamos acrescentar aqui um pouquinho de sal Olha, isso vai ficar bonito, galera Certo? Bom, deixamos aqui por enquanto, né? E vamos acrescentar Sabe aquele pacotinho? Vocês sabem aquele pacotinho? Aquele pacotinho! Sazon! 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 É, eu gosto muito do Sazon! Ai, ai É, essa história aí dos direitos doutorais, né? Tem que cuidar Então, né? Mas particularmente eu gosto muito Desse, 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 desse aqui Ele dá uma certa Dá uma certa colorida E também um certo gostinho bom, né? Agora, pessoal, não tem como Tem que meter a mão na massa aqui, ó Certo? Vamos meter a mão na massa aqui Vamos esfregar bem, né? Nossa, mãe! Aí, ó Pecinha por pecinha Certo? Pessoal, já vai deixando o seu like Deixando o seu comentário, né? Dando a sua opinião Sobre o que você está achando Das receitinhas do Fênix aí, certo? Aí, eu acredito aqui, pessoal Eu aconselho vocês aí, no caso A temperar aí o frango Com uma certa Uma certa Tempo, né? Sempre fazer aí Pra deixar ele temperadinho Desta maneira aqui, correto? Então, agora, pessoal Nós vamos deixar esse frango Temperado aqui, certo? Você pode acrescentar Mais alguns condimentos aí Mais um pouquinho de sal Mais um pouquinho de pimenta do reino E tal Mas nós vamos ter mais uma sequência aí Que veremos Logo após Eu vou deixar descansar esse frango E já voltamos aí Ok? Estamos aqui com o nosso frango, né? Já está temperado Bonito, né? Coloquei um tempero nele aí, certo? Agora, pessoal Nós temos aqui, ó Temos aqui uma 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 Frigideira Que está já quente E eu vou acrescentar aqui Mais ou menos Manteiga, certo? Que o nosso frango É na Manteiga Então eu vou acrescentar aqui Três colheres De Manteiga Vou passar Meio integrado Minha manteiga aqui Isso Aí, vendo? Muito bem Vai derreter Nossa manteiga aqui Certo? Damos uma pequena Mexida nela Para não Para não Não E agora Antes Para não deixar ela queimar Pessoal Nós vamos colocar aqui Nossa Nosso franguinho Aqui, ó Eita E eu estou fazendo Com pele, pessoal Porque eu quero que Fique crocantezinho Certo? E aí Esse frango Que nem A gente já Já comentei com vocês Ideal é que você tempere ele Bem Bem Anterior É O certo é de um dia Para o outro, né? Você deixar no tempero Para que ele pegue bem A Opa O sabor Do tempero Né? Mas se você não puder temperar Um dia De antecedência Procure Pelo menos Fazer isso Algumas horas Antes Né? Bom Aqui, pessoal Nós vamos deixar O nosso frango Na manteiga Fritando Aqui, certo? Durante Um tempo Tá? E Já, já Nós voltamos Vamos abafar ele aqui Com a tampa Certo? Vamos deixar ele Então Ele fritando Aqui Opa Acho que não é Essa tampa aqui É outra tampa Mas eu já vejo Ok? Bom Vamos aqui Dar uma olhadinha Bonito Agora, pessoal Nós vamos dar Uma viradinha Aqui Na Nos nossos Pedaços De perna Certo? Dar uma viradinha Em todos eles Listo Olha Esse moreninho Dele Que é Que é O esquema Da coisa Entendeu, pessoal? Olha Isso Tá Muito Bonito Muito Bonito Não colocamos Nada Aqui Por enquanto Somente A Manteiga Né, pessoal? Somente A manteiga Olha Só Nessa Situação Que está Aqui Já Tá Nossa Muito Muito Bonito Né? Certo? Agora, pessoal Nós vamos Tampar Novamente Ó Vamos deixar Ele apurar Mais um Pouquinho Já Pritou Mais um Pouquinho Nós vamos Tirar Novamente Aqui E vamos Virar Novamente Pessoal Olha Ele está Fazendo Uma casquinha Que é O importante Desse frango É isto É ele Fazer Essa queimadinha É esse queimadinha Que vai dar um sabor Bem especial Olha Olha Estamos Digamos Cozinhando E Pré-fritando Né? Não chega a ser bem Um cozinhamento Mas também não chega a ser Uma fritura Né? Porque Ele está só Na Manteiga Viramos Viramos Aqui E agora Pessoal Vem um pequeno Toque Mágico Aqui Certo? Olha Nós vamos Aqui Aquecindar Um pouquinho Mas é Pouquinho Pessoal Um pouquinho De água Pouquinho De água Pronto E agora Vamos tampar Novamente Pra deixar Ele mais Um pouquinho Aí Certo? Bom Temos aqui Batatas Essas batatas Estão cozidas Ao dente Certo? E ela foi Cozinhada Na forma Convencional Que existe Um segredo Pra esse tipo De batata Que eu vou fazer Aqui Ela não Você não pode Descascar Ela Você tem que Cozinhá-la Com casca E depois Descascar Que ela fica Dessa maneira Certo? Pode parecer Engraçado Mas ela tem Um outro gosto Certo? Pessoal E aí Nós temos Aí uma Nós temos Aqui Uma panela Certo? Dá pra ver Que é uma panela E eu vou Colocar aqui Meia colher Meia colher Isto Opa Já não vai sair Já vai sair Vou colocar Meia colher De margarina Certo? Então nós Cozinhamos A batata Sem Sem Digamos Sem sal Só Cozinhamos Na água Descascamos Ela Aí Agora eu tenho Aqui pessoal Eu tenho aqui Coloquei Dois caldos De carne Eu vou jogar Em cima Da E Em cima Da margarina Dois Caldos De carne Já colocamos Numa água Quinta E dissolvemos Eles Caldo de carne Vocês sabem Aí tem várias Marcas Certo? E agora Pessoal Nós vamos Acrescentar Aqui Um pouquinho De água Então o que Nós estamos Fazendo aqui Nós estamos Fazendo Um tempero Porque a batata Ela foi Cozinhada Na água Na água Sem tempero Nenhum Certo? Deixa eu dar Uma provadinha Aqui Hum Bom Agora nós Vamos Colocar Vagazinha A batata Aqui Certo? Nessa água De caldo De carne Que nós vamos Estar Fazendo com que Ela absorva Aqui Ela se tempere Né? Essa é a finalidade Desse caldo Aqui Certo? Caldo de carne Pessoal Essa batata Vai ficar Uma delícia Isto Então Eu utilizei Aqui Ó Três Três Seis Nove Dez Onze Eu coloquei Nove Não Três Seis Nove Onze Onze Batatas O ideal Pessoal É que você Quanto menor A batata Melhor Então agora Nós vamos deixar Essa batata Ferver um pouquinho Porque ela já está Cozida Só para que ela Absorva Esse tempero Né? E Já voltamos Aí Ok? Amigos Enquanto Nosso frango Está Chegando Ao ponto Lá Nós vamos Ver a nossa Batata Aqui Então o que acontece Nossa batata Ferveu um pouquinho Ficou demorado Durante um tempo Enquanto eu estava Fazendo frango E agora Ó Agora Que ela já Absorveu O tempero Nós vamos Tirar ela Daqui Ó Vamos Tirar ela Desse caldo Que é um caldo De carne Certo? Porque nós vamos Trabalhar Essa batata Aqui Para que ela fique Nós vamos Dar mais Um trabalhinho Em cima Dela Né? A nossa Batata Inteira Sem cortar Por esse motivo Que eu falei Para vocês Né? Que quanto menor A batata Que vocês Encontrar Melhor Isso aqui Na realidade É bom Batata Bem pequenininha Né? Que é aquelas Tipo Pra Pronto Aqui está Este caldo Que é um caldo De carne Aqui ó Caldo de carne Nós vamos Acrescentar um pouquinho De água aqui E vamos fazer Uma Polentina Certo? Vai ficar muito gostoso Agora Meus amigos Nós vamos Abrir novamente Aqui para ver Como é que está Nossa carne Está bonita Certo? E é o seguinte Pessoal Então Eu tenho aqui Ó Vinho branco Né? Então Nós vamos Acrescentar Um pouquinho De vinho branco Isso Não chega a ser Um copo Né? Um pouquinho Menos Digamos Um Mais ou menos Um meio Um pouquinho Mais de meio Copo E vamos Tampar Novamente Aqui E deixar Trabalhar Esse frango Vamos dar Mais uma Olhadinha Amiguinhos Olha aí Olha que maravilha Né? Pessoal Agora Nós vamos Colocar aqui Mais Uma Uma gotinha De água Pronto 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 Agora vamos Tampar Novamente Deixar ele Trabalhar Isso aqui É um frango Paciencioso Certo? Aqui Pessoal Nós estamos Com aquele caldo Da batata Que sobrou Caldo de carne Né? Onde nós vamos Iniciar aqui A nossa A nossa Polentina Como nós estamos Trabalhando Pessoal Que eu estou Aí fazendo O frango Na manteiga Então nós vamos Colocar aqui Ó Digamos Uma colher De manteiga Aqui nesse Nesse caldo Certo? Já de que o nosso O nosso prato É na Manteiga Certo? Então Tranquilo Isso vai ficar Uma delícia Isso aqui Digamos Quase que O acompanhamento Do Do Frango Certo? Então Tem a nossa Nosso caldo Aqui ó Aquele caldo De carne Que nós temperamos A batata Eu acrescentei Mais um pouquinho De água A gente provei Aí A parte Que estava Né? E agora Nós vamos Acrescentar Aqui a nossa Nossa Polentina Né? Certo? Olha só Todo mundo Né? Pra quem não sabe Aí né? Sempre Sempre mistura Polentina Na água fria Pra ela não Empelotar Né? Se não Ela empelota Daí não é Cristo Que desempelota Pessoa Aí ó Ó Uh! Hoje Teremos Polentina Frango Na manteiga Polentina Com manteiga E Nossa Batata Né? Eita Ok Olha o nosso franguinho Aí pessoal Nosso franguinho Então agora Nós vamos tirar O nosso franguinho Daqui ó E vamos passar Ele pra Nossa Travessa Aqui ó Olha aqui Que maneiríssimo Que está isso Né? Está muito lindo Esses pedaços De frango Pessoal Olha E digo Eu até imagino O quanto Deve estar Delicioso Né? Pessoal Vocês estão vendo Aqui que sobrou Esse Esse resíduo Aqui né? Certo? Agora O que nós vamos fazer Com essa Com essa Aqui Nós vamos Colocar a nossa Batata Aqui ó Que bonito Se eu riscar Se eu riscar Aqui Nós vamos Pôr a batata Aqui em cima Dessa Dessa Manteiguinha Essa Esse Esse Gostinho Do frango Aqui Que Isso Olha Pessoal Meu Deus Do céu Eu já Estou Já estou Me deliciando Antes Que o prato Estar Pronto Ó Certo? Vamos Deixar Pritando Um pouco Aí Certo? Vou Tampar Aqui Nós tampando O que Acontece? Já vai Pritar E vai É Digamos Enquanto Ele frita Aí Nós vamos Dar Uma Uma Mexida Na nossa Poletina Aqui ó Tá Opa Senhor Senhor Que acho Que já está Até bom Né? Tá bom? Vou ter Que mexer Mais um pouquinho Vou deixar Aqui Pra cozinhar Mais um pouquinho Certo? Tampar aqui Que está Explodindo Tudo Pronto Está Nossa Poletina Está Pronto Galera Certo? Vamos Por Na Travessa Lá Ok? E vamos Pôr A nossa Poletina Aqui Na Nossa Travessa Olha Que saboroso Olha 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 Isso Uma Arrumadinha Aqui Pronto Pronto Nossa Poletina Está Pronto Bom Já Deu Uma Fritadinha Aqui Certo Pessoal Opa Então Nós Vamos Dar Uma Viradinha Aqui Olha Olha Dá Uma Viradinha A nossa Batata Aqui Opa Queima Teimosa É Listo Para Ela Pegar Esse Gostinho Aqui Da Do Nossa Da Nossa Do 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 O José E vai Deixando Meu Jair Cadê Meu Jair Capricha Meu Jair Senão Não Ganha Batatinha Na Manteiga Frito Na Manteiga Cozido Ó Ó Vamos Deixar Mais Um Pouquinho Aqui Temos O Nosso Frango Aqui Está Quase Pronto Olha Que delícia Certo E Vamos Tampar Aqui Um Pouco Já Voltamos Bom Está Frita Nossa Batata Aqui Certo Cuidadosamente Vamos Transportar Ela Lá Para 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 Nossa Travessa Uma Para 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 Minha Outra Para Minha Outra Para Minha Olha Que lindo Que Está Isso Deixa Eu Dar Uma Ajeitadinha Aqui No Frango Isso Isso E Aqui Vamos Por Aqui Isso Desligar Tudo Aqui Opa Deixa eu Pegar Aqui Minha Luba Vou Queimar Tudo Meu Aqui Pessoal Nós Temos O Arrozinho Nossa Batata Nosso Frango Nossa Bolentinha E Para Dar Um Show Aqui Aqui Nós Podemos Aqui Fica Muito Bom Certo Vou Pôr Aqui Uma Cebolinha Por Cima Pronto E Está Pronto O Nosso Jantarzinho Aqui Certo Que É Uma Polentina O Nosso Franguinho Frito Cozido Na Manteiga Nossa Batatinha Cozida Também Temperada Na Acompanhamento Ok Bom Meus Amiguinhos Estamos Aqui No Cantinho Do Sofrimento E Hoje Eu Vou Ser Rapidinho Aqui Porque É O Seguinte Porque Tem Muita Coisa Gostosa Para Eu Comer Então Eu Estou Com Ago Na Boca Aqui Pessoal Eu Vou Fazer O Seguinte Vou Pegar Uma Batatinha Daquela Batatinha Que Eu Tinha Fritado Lá Hum Vou Pegar Aqui Um Pedacinho De Frango Nossa Gente Vou Tirar Aqui Uma Colherinha De De Polentina Olha Que Delícia Meu Deus Céu Isto Certo E Um Arrozinho Isto Aqui Só Para Saborear Para Para Vocês Me Acompanharem Produção Pode Chegar Mais Perto Aqui Isto Aqui Está O Meu Pratinho Aqui Dá Um Close Aqui Então Nós Vamos Primeiramente Saborear Este Franguinho Olha Pessoal Vejam Bem Uau Meu Deus Do Céu Meu Senhor Hum Muito Bom Uma Polentina Hum E Um Pedacinho Da Minha Batatinha Crocante Aqui Nossa Pessoal Está Saborosíssimo Hum Jesus Amado Deixa Eu Comer Rapidinho Aqui Ah Misericórdia Isso Está Muito Bom Demais Gente Desgruda Desgruda Hum 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 O que que eu faço Pessoal Pro vídeo não se tornar cansativo Mil desculpas Pra vocês Mas vocês sabem Que eu vou demorar Aqui né Então não é Não seria até justo né Eu ficar amarrando Vocês aí E tal Obrigado Pela Pela presença Na minha live Na minha estreia Deixa o meu joinha Deixa meus comentários E se você gostou Do jantarzinho Do Fênix Aqui né Frango Na manteiga Com batata Também Trabalhado com manteiga A polentina E o nosso Arrozinho Certo Então Muito obrigado Meus amiguinhos Por Serem meus amigos E por estarem Sempre comigo Aqui Ok Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto